Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje, meus amores, eu vim testar com vocês essa paletinha aqui ó, da Ruby Rose. Eu mostrei pra vocês aí que eu comprei em algum vídeo aí de comprinhas e, meus amores, eu comprei algumas, recebi outras, não foi da Ruby Rose, até queria, quem sabe um dia a gente tem que sonhar, né? É, realmente. Eu recebi duas paletinhas da Fifi, vai entrar também em algum vídeo de recebidos aí pra vocês e eu comprei essa daqui que é a Rainbow, comprei também na Fifi, paguei R$9,99. As nove paletas que a Ruby Rose lançou, eu tenho sete, as duas que eu não tenho é a Candy, que é completamente com tons de brilho e a outra que eu não tenho é a paletinha Burgundy. E eu resolvi testar de primeira, assim, né, a primeira de todas, a Rainbow. Por quê, meus amores? Porque eu amo coisa colorida. Eu tô com algumas áreas do meu rosto meio avermelhadas, gente. Primeiro porque eu tô numa fase meio bosta, assim, sabe? Enfim, talvez eu faça um outro vídeo falando sobre. E aqui em cima, nessa região aqui, se tiver meio avermelhada aí pra vocês, é porque eu acabei de fazer minhas sobrancelhas. Essa, gente, então, é a paleta Rainbow. Eu achei que a paleta tá muito linda. Ela vem com esse corretivo aqui no meio, né, que é um primer. E essa paletinha tem três sombras metálicas e seis sombras mates. Inclusive, esse verdinho aqui metálico tá muito, muito, muito lindo, né? Não sei o que a Ana vai fazer aqui, não. Eu vou passar o dedo aqui de primeira pra gente ver, ó. Meus dedos estão limpos. Vou passar aqui no rosa. Gente! Mano! Eu tô muito... Gente, veio muita sombra no meu dedo, sério. Caraca, maluco! Vou passar aqui nesse amarelo. Vou passar nesse verde, que eu achei um verde muito lindo. Ele veio tanto quanto rosa. Será que o amarelo tá muito compactado? Não sei. E vou passar nessa metálica aqui, que eu achei a coisa mais linda. Gente! Não, pera! Vou passar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Gente, o que que é isso? Mano, fala sério. Eu tô impactada. E olha aqui! Ainda tem muita sombra no meu dedo. Eu vou começar usando esse tom de rosa aqui. Veio bastante produto aqui no meu pincel, então eu vou dar batidinhas. Tudo isso aqui, ó, foi com uma vez só que eu peguei de sombra, tá? Vou pegar agora o amarelo com outro pincel, tá? Esse daqui é mais curtinho o pincel. Vou pegar o amarelo e vou passar aqui, ó, bem na bordinha. Com esse amarelo, o que que eu consigo, gente? Eu consigo fazer que o amarelo entre no rosa e crie meio que um laranja. E aí eu consigo ficar com o pink que eu apliquei, com o laranja que as duas cores criaram. E no finalzinho, lá perto da sobrancelha, fica uma nuance de amarelo. Gosto muito de fazer isso. Porque aí, na verdade, a gente usou duas sombras, mas parece que a gente usou três. As cores, elas se esfumam. É tipo, opa, duas cores? Vamos se esfumar? Agora eu vou vir nesse tom aqui, ó. Tô passando o dedo pra gente conhecer. Uou! Pigmenta muito também. Então, ó, eu vou vir com esse pincel aqui, que ele é maiorzinho e ele é mais reto. Vou pegar um pouco aqui e vou colocar aqui, ó, no finalzinho. Vou voltar no primeiro pincel e no primeiro rosa. E vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó, no côncavo. Voltei aqui, gente, já com os dois olhos prontos. Como eu tava muito na dúvida sobre a cor que eu ia usar, eu achei mais fácil fazer assim, mas no off. E só falar pra vocês. Então, aqui eu fui preenchendo todo o espaço da minha pálpebra com o pink, né, mais forte. E no canto interno eu dei uma reforçada com o corretivo e passei o amarelinho, tá bom? Posso até deixar um videozinho aí pra vocês mostrando o que eu fiz nesse olho. Colei cílios postiços. Esse aqui, ó, que eu usei. Esse da Miss Friend, que é o Fawkes Mink. Efeito 3D. Não tem referência, tá, gente? Aí eu fiz a pele, né, pra vocês já conseguirem ver aí o resultado melhor do olho. Porque a gente sabe, né, que depois que a pele tá pronta, a maquiagem do olho fica mais bonita em si. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu vou terminar aqui a parte inferior dos olhos junto com vocês, tá? Eu passei um lápis preto de olho, que é o que eu sempre uso, que é a lapiseira Cat da Dylos. Esfumei um pouquinho com um pincelzinho mais preciso. Vou vir aqui, ó, no pink. E aí eu vou depositar aqui embaixo, ó. Gente, é muito pigmentado. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha isso. Era só pra dar uma aplicadinha, mas... Veio muito intenso. O problema é que eu deixei pra fazer com vocês, ó. E caiu um pouco de sombra rosa aqui, ó, na minha pele. O bom é que quando a pele tá bem seladinha, ó, a gente consegue limpar. E esse iluminador meu que está gritando aí na cara de vocês é essa maravilha aqui, ó, gente. Esse aqui, ó, do meio. Também da Ruby Rose. Eu amo esse iluminador. Agora eu vou pegar o amarelo e vou passar aqui, ó, sem segredo nenhum, tá? Só pra acompanhar mesmo. Eu queria ter usado mais cores dessa paletinha, mas eu não consegui, assim. Hoje não sei, não tô muito criativa. Agora eu vou passar a máscara Trópico aqui nos cílios inferiores. Então esse foi o resultado final, gente. Pra finalizar aí, eu passei o batom da Juju Beauty pra Ana Ju, que é esse tomzinho de rosa muito lindo, muito meigo, né? E aí conversou legal, assim, com toda a maquiagem, já que o rosa do olho é super forte, né, super gritante. Eu vou passar o dedo aqui nas outras sombras que eu não passei antes pra vocês verem, tá? É... Essas aqui eu passei. Esse azul aqui eu não passei. O... Esse coral, não lembro se eu passei. Esse roxo. O rosinha. Esse daqui, gente, é um tom, assim, meio de... Não sei explicar. Ele é um rosa um pouco mais claro, mas ele tem um fundo, assim, mais lilás, sabe? Ó. Tá aí as cores. São super pigmentadas. Vou passar aqui na minha mão de novo pra vocês verem. Gente, as cores com brilho é simplesmente surreal a pigmentação. Eu achei, gente, que essa paletinha aqui é extremamente pigmentada. Eu gostei muito, muito mesmo. É muito fácil de trabalhar com ela. As sombras, elas esfumam muito bem. E elas se unem com a outra com muita facilidade, sabe? Então, o nosso degradê é feito muito fácil, muito maravilhoso. As cores com brilho, claro, elas se destacam muito mais porque elas, assim, aparecem muito mais. São mais pigmentadas, mais fortes, mais... Como posso dizer? Mais... Elas são mais intensas. Só que as sombras mate, eu achei que não ficam pra trás, sabe? Elas acompanham, elas são muito boas também. São maravilhosas, super pigmentadas. Gente, só elogios mesmo, de verdade. A única cor dessa paleta aqui que eu achei que não foi tão forte como eu gostaria que fosse, foi o amarelo. Esse corretivinho que vem aqui no meio, né, que é um primer, eu não sei dizer pra vocês se ele é bom e tudo mais. Pode ser que numa próxima vez eu teste usando esse primer que vem, pra ver se o primer vai funcionar muito bem. Comentem pra mim aqui embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem, o que vocês acharam também dessa paleta, se vocês já usaram algum desse lançamento da Ruby Rose. Como eu falei pra vocês, eu não tenho a Candy e nem a Burgundy, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo, uma maquiagem com alguma outra paleta desses lançamentos, deixa aqui embaixo que aí eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar, que eu já esqueci. Não esquece de clicar em gostei que ele é muito importante e ajuda a engajar o vídeo. Deixa um comentário também, meu amor, que vai ajudar também bastante, tá? Clica aqui do lado nessa bolinha pra se inscrever automaticamente aqui no canal e continuar acompanhando todo o meu conteúdo baratinho lá da 25 de março. E aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem aqui comigo assistindo outros aí, vendo comprinhas, resenhas, enfim, testando makes, tem tudo aí, gente, no canal, coisas baratinhas, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.